Música Eu estou aqui no município de Brás Santos, Ceará. Fica a 524 quilômetros da capital Fortaleza, tá bom? Tem mais ou menos 49.842 habitantes. Show de bola essas imagens que vocês veem aqui. Para ali fica o vertedor da barragem. Ali, o vertedor fica para ali. Ali abaixo tem a marcação do nível. E aqui nós podemos ver que as águas estão descendo aqui, tá bom? Eu vou lá mostrar para vocês. Acompanhe o vídeo. Projeto São Francisco. Barragem de Cipó. Que é essa aqui, ó. Que vocês veem nas imagens. Tá bom? Show de bola. E aqui ao redor, nós podemos ver aqui. O nosso sertão. O nosso Ceará. E aqui você vê todo o paredão, ó. Começa dali, ó. O paredão. Ali fica o reservatório de porcos. Fica ali, ó. Aí tem esse paredão todinho. Ali ficam as comportas. Da barragem de porcos. Para a barragem de Canabrava. Que é essa de cá, ó. Barragem de Canabrava. Esse paredão que vocês veem aqui. É barragem de Canabrava. Já quero agradecer aqui ao nosso presidente. Jair Messia Bolsonaro. Que segue a todo vapor. Com essa grande obra. Da transposição do São Francisco. Vocês podem ver aqui, ó. As águas da transposição. Descendo aqui para o reservatório de Cipó. Que fica aqui, ó. Tá bom? E nós podemos ver aqui as águas. Descendo aqui, gente. Muito bom. Veja aqui, ó. Erivan voltava aqui. Me dizendo que tinha um rapaz aqui. Ele disse que o cabanista. Daqui a parte de noite ela passa aí. Pois é. E foi outra noite, hein? Outra noite. O menino tava aqui. Erivan tava aqui. Lavando aqui. Tava bem próximo a sangue. Aqui ia ser uma riqueza aqui para o nosso Ceará. A marinha aqui acabou seca pra nós. Acabou, né? Acabou. É, me diga uma coisa. O senhor mora nessa região mesmo aqui? Moro. Eu moro aqui no Poço do Pó. De frente tá a barrageminha ali que é de Cipó, né? Me diga um certo. E a riqueza aqui tá grande, né? É, mas aqui agora não foi mais rico. Aqui não. Aqui só se via em época de inverno, hein? Só inverno. Aqui chovia quando eu era mais... Porque eu já tô com 64 anos. Aqui quando eu era menino aqui chovia seis meses. Hoje tá chovendo dois meses, mal. Um mês. Só tem a terra que é bom. O solo aqui é bom. Aqui é uma riqueza, né? A ave marinha aqui é... Na nosso Ceará. Água é vida, né? Ah, boda. Tá começando a passar aqui, rapaz. Vem olhar aqui as águas como tá bonita aqui. Obrigado, viu? As águas da transposição do São Francisco descendo aqui para o reservatório de Cipó. Quero mandar um forte abraço para todos aqui dessa região. Município aqui do Poço do Pau. Que fica aqui, vizinho aqui. Vamos descendo aqui. Quero mostrar pra vocês aqui o encontro das águas. Muito bom mesmo. As águas descendo aqui para o reservatório de Cipó. Veja aqui, gente. Veja aqui como está uma riqueza aqui. Eu vou descer até ali. Vou descer até ali. Uma alegria grande. Aqui nós sovíamos em época de inverno. E agora nós estamos vendo aqui essa riqueza aqui em nosso Ceará. Olha aqui a riqueza que está aqui em nosso Ceará. Bastante cansado, mas as imagens são lindas de se ver. Como o amigo aí falou aqui, aqui nós só se via em época de inverno. Né? Em época de inverno. E aqui nós estamos em meio a seca. Mas aqui ao lado, aqui a riqueza das águas, da transposição. Vamos descendo aqui. Show de bola. Olha aqui, ó. Muito bom. A região aqui do nosso Nordeste agora está rica. Primeira vez que as águas da transposição estão chegando aqui, ó. Aqui já fica o encontro das águas. A água de chuva que era aqui e as águas do Velho Chico. Olha aqui, ó. A riqueza que está aqui, ó. Muito bom. Vamos descendo aqui. Passar aqui por dentro do mato aqui mesmo. Barragem de cipó, já recebendo as águas da transposição. Água é vida. Onde tem água, tem vida. Veja a riqueza. Show de bola. Olha aqui, ó. As águas da transposição. Obrigado a todos vocês aí que acompanham o meu canal, Lourinha Aventuras. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Peço a você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Momento aqui histórico das águas da transposição chegando aqui nesse reservatório. Reservatório de cipó em Braix Santos, Ceará. Agradeço a todos vocês.